Morri, mas passo bem Não dá mais minha bala nessa vida Tem que zoar É um alívio A Carolina Dito não está dançando atrás de mim Vai ter show do Thiaguinho lá Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu nome é Lorena Abromatis E hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho Sobre como foi essa experiência De ter ido num evento aqui da Globo Em Miami Então eu gravei um vlogzinho para vocês Com o celular, porque eu não sabia se podia levar a câmera E também quando eu cheguei lá eu vi que eu era Seria a única que estaria com uma câmera com um microfone gigante Então que bom que eu não levei Meu dia ontem foi na maior correria E eu fiquei, gente do céu, eu tenho que entregar uma overdose Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo Aí eu tenho que ir no evento, eu falei, calma Lorena, respira Às vezes a gente tem que dar uma freadinha Assim, né, porque somos só uma pessoa Então por isso que o vídeo está sendo postado hoje para vocês, tá? Porque se eu fosse postar ontem ainda ia ficar tipo muito, muito tarde para vocês E aí de noite fiquei aqui na correria para me arrumar Porque, né, como sempre estávamos atrasadas Começa o vídeo de cara lavado, estou até brilhando, olha isso Caraca, estou na correria para me arrumar Então vou fazer um vlog hoje levando vocês comigo para um evento que vai estar aqui em Miami Fui convidada para ir participar do lançamento da Globoplay aqui nos Estados Unidos Eu estou muito ansiosa, gente Vai ter show do Tiaguinho lá, o Lázaro Ramos vai estar sediando a noite Então acho que vai ser muito legal E aqui do ladinho de casa vai ser aqui em South Beach, aqui em Miami Beach mesmo Estou na correria para me arrumar Eu já fiz babyliss no cabelo Estou em dúvida da minha roupa Mas eu acho que vou com uma saia e um saltinho e uma blusa aquela minha assim Enfim, vocês vão ver Então bora maquiar E eu vou tentar gravar o máximo possível lá para vocês Eu vou levar em minha cama de fute Então bora se arrumar Que o tempo não está muito a meu favor Como eu estou na correria, eu só vou fazer aquela make coringa Que eu já estou acostumada para assim não testar coisa nova agora e dar ruim Então eu vou usar a paletinha da Huda Como eu estou de preto, vou colocar um rosinha no olho E é isso Se você quiser ver um vídeo que eu faço com essa paleta Clica aqui que eu já fiz no tutorial Passo a passo para vocês, tá bom? Então vamos dar uma aceleradinha neste vídeo Galera, make pronta Eu fiz a de sempre rosa com glitterzinho Passei o batom, qual que é? O da Kylie Que eu no caso não estou achando O nome é Kylie mesmo o batom Então agora vamos nos trocar E daqui a pouco quando eu voltar Vocês já vão me ver prontinha Indo para o evento 1, 2, 3 e... A gente escolheu pegar um Uber para ir Porque eu ficava muito perto da nossa casa O evento Fica aqui em South Beach mesmo Tipo andando dava 10 minutinhos Aqui nessa área de Miami Beach é muito difícil você encontrar estacionamento Então a gente só pegou um Uber para ser mais prático Galera, estou no Uber Já chegamos E aí eu estava bem tensa Porque o evento começava às 7 E a gente saiu de casa às 7h30 Eu pensei Eloha Seu primeiro é inventar Globo E você já me vai atrasada, menina Tipo assim Você não aprende, né? E aí eu cheguei E aí eu fiquei grata Até que a gente deu essa atrasadinha Porque ainda não tinha aberto realmente o evento Eu estava em prensa Eles estavam gravando as coisas lá Tem pessoas me mandando Falando que me viram na Globo hoje Não sei Se alguém tiver o link Me manda que eu ia adorar ver isso Tipo Mandar para a família inteira Mãe, estou na Globo, entendeu? Aí depois de uns 20, 25 minutinhos Eles abriram a parte principal Que é onde tinha o palco Onde ia ter a apresentação mesmo do evento Galera, estou aqui no evento Vou dar 20 Dá muito barulho Olha, olha que legal Está aqui esperando Estou aqui no palco Vou dar uma visão geral Vou dar uma visão geral para vocês Que vão virar Que vão vir aqui Então o propósito desse evento Foi para apresentar o Globo Play Que agora todo mundo que mora fora do Brasil Pode ver a Globo em qualquer lugar E estou muito animada Porque faz o que? Uns 8 anos que eu não moro no Brasil E era sempre muito chato Eu não tanto é nada com as coisas que aconteciam, sabe? Então estou super animada para ter a Globo agora Foi um evento muito bonito Então a Marina Rui Barbosa Diva maravilhosa Estava lá e ela foi a primeira A falar um pouquinho sobre Globo Play Já foi bem mais difícil Se se divertindo de casa A muitos quilômetros de distância, né? Hoje a gente pode contar Com uma grande aliada Que mudou tudo A internet Ela aproxima as pessoas Dá para conversar com aquela pessoa Que você ama Que está em outra parte do mundo Dá para ouvir a gargalhada gostosa Daquele bebê crescendo em outro país Participar daquele amigo secreto Que você tanto reclamava também Possibilitou chegarmos até você Independente de onde vocês estiverem Boa noite, gente! Boa noite! Tudo bem? Antes de mais nada Eu queria agradecer A todos vocês que estão aqui Tem gente aqui Que está no projeto desde o começo Então o nosso mais sincero obrigado E a todos os partenários internacionais Muito obrigada por celebrar Aqui com nós E aí logo em seguida Tivemos o show do Tiaguinho Que eu surtei Gente, eu surtei Eu estava assim Encostada no palco De repente surge o Tiaguinho E a minha adolescência inteira Eu escutava Raça Negra Deixa acontecer Naturalmente Se alguém te perguntar Se você é romântico Ou romântico Se eles vão de assim Professores Eu preciso ouvir Raça Negra O que eu escutava Essa música Era no repeat Todos os dias Da minha vida Na adolescência Eu amava essa música Já chorei Escutando essa música Vendo o Tiaguinho ali Cantando Olhando meu olho Fiquei Caraca, onde eu tô? Eu e o Davi A gente escutava Raça Negra juntos Quando a gente namorava E agora a gente estava ali Escutando Foi tipo Sensacional Eu estava lá de boa Dançando assim De repente comecei a me filmar E eu vejo uma pessoa Conhecida Pelo visor daqui E era a Carolina Dickmann Dançando atrás de mim Aí eu fiquei Oi Normal, sabe gente Porque minha vida Sempre todas as pessoas Vindo pra trás Tem um global Dançando atrás de mim Gente, eu entrei em choque Eu sou muito fã Do trabalho da Carolina Dickmann Acompanho ela Muito tempo Acompanhava todas as novelas Que ela participava Então eu fiquei Aquele momento Starstruck Tipo O que que tá acontecendo E aí A Marina Rui Barbosa Também estava do meu lado Olhei pra ela E a primeira coisa Que ela olhou pra mim E falou Que eu já falei nos stories Vou contar essa história Pros meus netos, né Você é linda Aí eu fiquei Mano do céu Nada mais me abala Nessa vida Gente, pensa numa pessoa simpática Caraca Que pessoa do bem Pessoa maravilhosa Sério Foi assim Uma surpresa Muito incrível Você admirar a pessoa Aí quando você encontra Você percebe que ela É ainda mais incrível Pessoalmente Foi super atenciosa Tava sendo atenciosa Todo mundo que tava lá Então assim Foi incrível Ela ainda me mandou Direct no Instagram Então assim Morri Mas passo bem Estamos chegando em casa Então agora A gente foi muito legal E O highlight da noite Gente Obrigada E o highlight da noite foi eu Conhecer a Marina Rui Barbosa Estarmos dançando Eu, ela, Carolina Digma Tudo assim A mesma quase praticamente rodinha Aí a primeira coisa que ela me fala Com o melhor pra mim é Nossa, como você é linda Mano Me desculpa Assim, eu vou me achar o resto da noite Porque Marina Rui Barbosa Diva, maravilhosa Rainha Falou que eu sou Bonita Marina Vamos já virar best Porque, nossa Que pessoa Incrível Foi uma festa incrível Amei O que vocês acharam do look? Me contem nos comentários Desculpa que a qualidade A gente ficou ruim Porque eu tava filmando com o celular Porque Só ia dar a Lohan Lá Fazendo vlog No meio de todo mundo Mas espero que tenha Tadado Ver um pouquinho Do que aconteceu Gente Então é isso Vou dormir agora Tirar toda essa make aqui Dá uma dona Tirar maquiagem Mas É um alívio Tirar os cílios Ah Nossa Olha a diferença Cílios é tudo uma make Mas tirar Nossa É uma sensação Que você tá tirando assim 20 quilos Nossa Coisa que eu mais gosto Eu chego em casa Tiro os cílios E já prendo o cabelo Adorei poder levar vocês comigo Gente Foi meu primeiro evento Da Globo Globo Muito obrigada De verdade Pelo convite Foi muito legal É uma experiência Muito assim Legal Você Ir perto de Pessoas que você admira tanto Sabe Que eu acompanho Há anos Na TV E de repente Pai Eles estão na sua frente Muito legal Vou tirar tudo isso agora E comer um pouquinho Porque Não tinha comida Tinha tipo uns petisquinhos assim Mas o pessoal tá com fome Então bora comer E aí dormir Já fica a dica Próximo evento Eu já como Ano Entendeu Pra não ficar com fome É nóis Beijo E foi muito E foi muito gostoso Em fevereiro Em fevereiro A gente faz Bonitinho Porque dá um descontinho É começando Então é isso Um super beijo Pra vocês E a gente se vê No próximo vídeo Tchau E eu vou continuar morrendo aqui Vendo essa foto minha com a Marina Mano do céu Que noite foi essa Tchau